A doutora Angela Macedo é a percussora desse grande nome, Dias Macedo, e hoje aqui no 7 de setembro, sempre está aqui. Como é que a senhora se sente hoje aqui no Dias Macedo, no 7 de setembro? A alegria de estar compartilhando com a escola Antônio Dias Macedo e todas as outras que desfilaram dessa comemoração cívica nacional. Falar do professor Zequinha é uma importância também muito grande, né doutora? Ele é a vida dessa escola, é a peça mais importante desse processo de educação através da escola Antônio Dias Macedo. Hoje o professor Zequinha é conhecido como emérito da escola Antônio Dias Macedo, o que se planta se colhe, né doutora? E ele também é reconhecido no grupo de Jota Macedo como o capitão, a seiva, a força, a responsabilidade por tudo o que aconteceu ao longo da vida da escola. Obrigado.